Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana, produção Joga Nerdpad, que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria, é o seguinte, filho biológico de Cid Moreira, revela que também processou o pai por abandono, é brincadeira, quem diria que Cid Moreira ia fazer uma cachorrada dessa, como você viu aqui no Estrelando, o nome de Cid Moreira e de seus filhos, tatu biológicos, tanto biológicos quanto adotivos, estão entre os assuntos mais comentados do momento, tudo porque o apresentador resolveu abrir recentemente mão de sua herança para o filho adotivo, é claro que isso não foi visto com bons olhos por ninguém, durante a tarde dessa quinta-feira dia 15, o filho biológico de Cid Moreira, Rodrigo, deu uma entrevista para o Balanço Geral e acabou comentando que está processando o pai por abandono, não tem como pagar amor, isso não tem preço e ele não quer ser meu pai, não quer ser meu pai e acabou, eu deixei isso para lá, isso não me faz bem, não me sinto, eu não entendo essa raiva dele, eu queria que ele pudesse me abraçar, sair comigo, convivência de pai e filho, mas eu já desisti, porque isso dói muito. Para quem não sabe, o filho adotivo de Cid Moreira, Roger Moreira, também deu uma entrevista polêmica anteriormente, afirmando que está sendo deserdado pelo jornalista, e Rodrigo, o filho biológico tomou as dores do irmão e soltou os cachorros nessa situação, essa confusão que está extinta com o Roger, eu passei por isso a vida inteira e não conheço o Roger, e eu não conheço o Roger, e eu acho que a partir do momento que você toma a decisão de adotar alguém, não tem como voltar atrás. Como você vai adotar e depois descartar a pessoa? Jogar fora como um pai de sapato velho? Gente, olha, eu estou abismado, viu? Produção, é... Produção, faz o seguinte, tira lá do olho de pé de aí, volta para... Aqui, ó, é o seguinte, ó, gente, ó, eu não esperava que o Cid Moreira, né, um jornalista tão respeitado, um idoso já, uma múmia, que está quase fazendo 100 anos de idade, uma múmia já, com o pé na cova, né, fazer uma coisa dessa, deserdar os filhos. Para quem vai ficar esse dinheiro? Para o governo? Para quem? Para outros filhos que ele mais gosta? Para a mulher? Para quem vai ficar esse dinheiro, então? Né, ó, Cid Moreira? Deserdar os filhos, o que que essa... Bom, eu não vou falar o dinheiro, né, porque o dinheiro não tem culpa, né, eu não vou falar que o dinheiro é maldito, coisa que eu pensava não é o dinheiro, que é maldito, ó, o dinheiro não é maldito, o mundo não é maldito, maldito são as pessoas, não vou dizer todas as pessoas, mas eu acredito que a maioria dos seres humanos são bons, mas uma maioria são canalhas. A menoria são canalhas, só pensam em dinheiro, então maldito é o ser humano. Como pode um pai desprezar o próprio filho, seja ele adotivo ou seja ele biológico? Deserdar os filhos é brincadeira? Deserdar os filhos, seja ele morreira, pega esse dinheiro que você tem, né, quando você morrer, manda enfeitar o seu caixão com esse dinheiro, manda pegar, manda fazer um terno com esse dinheiro, manda forrar seu caixão todinho com dinheiro. É brincadeira, gente, e você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e até mais! E aí E aí E aí O que é isso?